Epa, e onde é o caminho aqui para ajeitar, hein? O caminho que eu vou ajeitar? Sim! E naquele caminhaculá, Paminonda, que nós caminhaculá naquele buraco de moto, meu filho? Qual dia? Naquele que nós vinha... Mas, Paminonda, quis pra mim nós comprar até o leite. Tu não se lembra, não? Deixa eu ver... Mas, Paminonda, tu também, tu pergunta demais, Paminonda. Nós caminhaculá com moto, hein? Que nós caminhaculá com a moto foi? Com a moto foi. Não foi naquela moto azul, não, Paminonda. Mota azul? Naquela moto azul, sim, na moto de sua mãe. Aquela moto recém-freio, que ela não me disse que não tinha freio. E nós quase morre. Morre sabe o que foi? Sabe o que foi. Que passando que nem doido pode andar correndo demais de moto? Mas, Paminonda... Aí pode botar a culpa e não comer? Tu vai tirar minhas paciência, Paminonda. Tu já é doido, vai deixar o doido também, Paminonda. O que? Rapaz, vamos lá correr até com fome. Pois vamos. Com fome. Tu também só pode viver comendo, meu filho. Meu filho, tu bota tanto de comer aonde, Paminonda? Aqui, oh! No bolso. Tu estava parecendo uma tábua de pio de bater pirulito, homem. Homem, pai, que recama. Não, pai, é para nós ter gente ali de moto. Ele não é demais, homem. Mas, Paminonda, para nós cairmos de novo, Paminonda. Seja devagar. Cairmos devagar e para nós chegar cedo e para voltar cedo, Paminonda. Seja devagar, pai. Aqui agora eu me lembrei, pai. Desde que faz a minha moto aqui, não foi? Foi. O filho da frente caiu nesse buraco aqui. E o pai virou a perna para lá. Foi. A moto caiu para cá. E eu fiquei sentado em cima da moto, isso aí? Sentado em cima da moto. Lembra? Mas a gente tem esses buracos tudo, hein? A gente tem esses buracos tudo, hein? Ei, quem foi que caiu esse buraco, hein? Que não foi a natureza, não, pelo nome da chuva. A chuva? A chuva, sim. Não, pai. Nós vamos terminar isso aqui hoje não, é só amanhã. Vamos terminar. E tu está fazendo o que que nós vamos terminar? Assim não, pai. É um tanto de buraco, pai. Deixa com eu. É, pai. Se chover de novo, vai desmanchado de novo. Se chover. Não, obrigado, Davi. Por aqui, nós vamos lá por outro caminho da Rúdiano. Você lembra daquela outra estrela daquele outro caminho? Sim. Nós vamos por ele agora. Não vem por aqui, mano, não. E vai estar chegando para aqui, senão nós vamos passar mais por aqui. E tua mãe não vai passar aqui não, pai Minonda? Ah, pai, então eu venho ajeitar. E quem tem direito de trabar para ela? Quem tem direito de trabar para ela? É, pai. Ah, pai, eu não estou trabando nada para ela mesmo, não? Ah, pai, então eu vou para casa. Vá, vá. Vá para casa. Eu não vou ficar aqui não, porque eu estou com fome. Faz trocimento de água, pai, nós. Para que é água, pai Minonda? E para quem é que serve água, pai? Não é para beber, não? É para beber, pai Minonda. E para quem... Ah, pai, pai, para a gente ficar sozinha. Eu não vou ficar aqui não. Vai para casa, vai, 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 vai. Ó, pai João. É só para sair daí quando a gente é o buraco tudinho. E eu vou rezar de noite, bem muito, para o Senhor Jesus mandar chuva. Para desmanchar esse caminho real de novo. Isso aqui é o lucro da minha lavoura. Pode rezar meu filho, reza. Reza. Você fica aí trabalhando sozinho? Eu fico mesmo, eu fico mesmo.